Você vai saber agora os 5 motivos por que a van Sprinter é o melhor veículo comercial do Brasil. De olho na telinha! Depois de mais de duas décadas desde o seu lançamento no mercado brasileiro, a Sprinter tem figurado no topo de venda dos segmentos dos veículos comerciais leves e caminhões semileves, dependendo da versão. Listamos aqui 5 motivos por que a Sprinter é a líder de vendas. Em primeiro lugar, a versatilidade. A Sprinter pode ser van, furgão ou chassi cabine. E já são mais de 127 mil unidades vendidas em mais de duas décadas no Brasil. São 60 versões disponíveis. Em segundo lugar, o conforto. Por dentro, não falta espaço e conforto para quem dirige e também para os passageiros. Em terceiro lugar, o baixo consumo e grande capacidade de carga. O motor da Sprinter, de 129 cavalos de potência a 3.800 RPM, não decepciona quando é exigido. A caixa manual de 6 velocidades oferece engates precisos. Além disso, a suspensão é um dos pontos fortes da Sprinter. Na cidade ou na estrada, valas, buracos e obstáculos são vencidos com facilidade. Não é à toa que seu consumo médio é de 7,6 km por litro na cidade e 9,1 km por litro na estrada, dependendo da versão e aplicação. A Sprinter também se destaca pela elevada capacidade de transporte, podendo chegar a até 2.695 kg de carga útil. Em quarto lugar, a garantia. A marca Mercedes oferece 12 meses, sem limite de quilometragem. E a marca das três estrelas já é garantia de um bom negócio. E em quinto lugar, o alto valor de revenda no mercado. Isso mesmo, se você vai vender uma Sprinter usada, rapidamente você vai conseguir um bom valor e um bom comprador.